Ajude o canal Capela da Sagrada Face a continuar nossa missão de evangelização Seja membro do nosso canal Aqui embaixo tem um botão, embaixo do vídeo, onde você pode clicar de se tornar membro Com uma pequena quantia mensal você nos ajuda a continuar esse trabalho de evangelização e denúncia também E inclusive bancar, pagar as nossas despesas mensais, que são muitas A gente está sempre investindo para melhorar a Capela da Sagrada Face, nossas transmissões, nossos vídeos E tudo isso, equipamento, internet, tudo custa muito caro, né gente? Então ajude o nosso canal a continuar, seja membro hoje mesmo Participe com a quantia que você puder Obrigado, Deus abençoe